Olá pessoal, eu sou a Edva e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço as minhas deliciosas receitas de geleias. E se você já é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo mais uma vez. E para você que ainda não é inscrito, eu não vou lhe pedir para você se inscrever agora. Assista ao vídeo, eu vejo passo a passo dessa deliciosa receita de geleia caseirinha e no final a gente conversa. Vamos lá aprender as receitas? Para a geleia de manga com maracujá, nós vamos precisar de 2 maracujás, 1 xícara de açúcar, essa xícara ela mede 150 ml, 2 mangas e 1 limão. Para você extrair mais suco de 1 limão, ao invés de você cortar do modo tradicional, o ideal é você cortar assim. A nossa manga já está cortada em cubos, junte o suco do limão à manga. Adicione o maracujá, o açúcar e misture tudo para dissolver esse açúcar e para que todos os ingredientes fiquem muito bem envolvidos. Uma dica aqui pessoal. Para você saber o ponto certo da geleia, quando você passar a espátula e fizer esse risco no fundo da panela, pode desligar que está no ponto perfeito. Reserve, vamos para a próxima. Para a nossa geleia de morango, vamos precisar de 50 morangos, 1 xícara de açúcar e 1 limão. Os nossos morangos já estão lavados e sem as folhas, corte todos eles. Misture todos os ingredientes para dissolver um pouco esse açúcar. Sempre que for fazer uma geleia, faça em fogo baixo. Pessoal, a nossa geleia já está começando a ferver e observe como o morango solta bastante caldo. Mexa com intervalos de 3 a 4 minutos. Hum, que cheirinho maravilhoso. Eu amo fazer geleia. Coloque um pouco da geleia em um prato. Vire o prato verticalmente e observe que a geleia vai escorrer como se fosse um gel. Olha só pessoal. Este é o ponto certo. Já estamos quase na metade do vídeo e você ainda não me deu seu like? Pessoal, eu fui no Hortifruti escolher as melhores frutas para fazer a nossa receita. São geleias, saudáveis, deliciosas e claro, sem conservantes. A geleia tem histórias e uma delas é de origem certa. O alimento surgiu após uma tempestade. E uma dessas histórias é a seguinte. Algumas mulheres que estavam cozinhando maçãs precisaram parar o que estavam fazendo para se proteger de uma tempestade. Quando retornaram ao trabalho no dia seguinte, notaram que o concentrado de maçãs que haviam deixado estava como um gel em suas panelas. Após essa descoberta, a indústria de geleias tomou outro rumo, produzindo outros sabores. E agora, vamos voltar para o nosso terceiro sabor. Para a nossa geleia de ameixa com maçã, nós vamos precisar de 25 ameixas sem caroço, uma xícara de açúcar, três maçãs e um limão. Para fazer a geleia de maçã com ameixa, você primeiro tem que colocar a maçã no fogo, porque, olha, acontece, viu, caroço? Porque a maçã, ela é mais dura. Ligue o fogo baixo e vamos mexer. Não precisa mexer muito, não. Só até esse açúcar aqui derreter um pouco. Depois de uns três a quatro minutos, olha só, pessoal, o açúcar já derreteu e aí você pode deixar aqui no fogo baixo. Prontinho, pessoal, após dez minutos, cozinhando as nossas maçãs em fogo baixo, todas estão macias. Adicione as ameixas. Pessoal, a nossa geleia, ela não está no ponto e o caldo secou. Eu vou colocar mais um pouquinho de água. Aquela xícara de 150 ml. Todos aqui em casa preferem consumir a geleia assim, com pedacinhos de frutas. Se você não gosta de consumir assim, antes de você levar ao fogo com açúcar, você pode triturar no liquidificador ou no processador. Então, tipo, pôr, 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 pôr... Tchau. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como consumir as geleias com kefi. E aí, você aprendeu? Então, me dê o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Não só com seus amigos, mas com seus familiares também, com seus vizinhos, para que eles possam aprender essa deliciosa receita. Até o próximo vídeo. Um abraço!